Simples razões Todo dia Bom a saber É ter você na minha Minha É um caso pra ser Pra viver e passar Como a noite Noite feliz Eu e você e todos Coração Batendo forte Quando encontro Tua pele Teu sorriso Teus encantos Coração Batendo forte Quando encontro Tua pele Teu sorriso Teus encantos Teus Simples razões Teu sorriso Com você Todo dia Bom a saber É ter você na minha 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 É um caso Tua pele Tua pele Teu sorriso Teus encantos Tua pele 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 Tua pele